E o Santa está com a vantagem de seis jogos com vitórias, o Náutico não vence a quatro, o Náutico a quatro que não faz gol. O Santa é favorito para o domingo? O Santa tem um bom clube, nós conseguimos montar um bom elenco esse ano e confiamos muito nesse elenco. Agora respeitamos o adversário, o Náutico tem um grande elenco também. O Santa, na campanha geral do campeonato, se mantendo em muitas rodadas, em uma posição de vantagem sobre o Santa Cruz, de maneira que fica muito difícil você registrar que a vantagem é do Santa Cruz. Nós temos que manter a nossa humildade, sabemos que o Náutico é um clube que tem um elenco caro, um elenco de primeira qualidade, mas nós confiamos nos nossos jogadores, fizemos a contratação e a formatação desse elenco, porque nós confiamos no seu elenco. É por isso que a torcida do Santa Cruz confia e está sempre presente como guerreiros ao lado dos nossos atletas. Então o Santa não é favorito? Ninguém é favorito? Não, eu entendo que é um clássico, é um jogo duro, é um jogo que precisa que nós entremos com muito afinco, com muita disposição, muito alertas para buscarmos o resultado. Presidente, nós estamos estranhando aqui porque o Zé Teodoro é adepto de esconder o jogo em vez de para de clássico, então o senhor tem acesso, mas a gente não tem acesso geralmente. E agora temos acesso, ele está realizando um coletivo e está deixando todo mundo assistir. O senhor também está estranhando essa postura do Zé? Não, não, eu acho que o Zé está treinando aquilo que já vem sendo treinado durante todo o campeonato. Você sabe lá se ele não vai fazer o treino sem a gente ver? Opa, o senhor está dando algum indício? Não, não estou não, mas eu estou aqui apenas levantando uma questão possível, né? Aquele treino de madrugada? Quem sabe. A presença do presidente do treino é para manter uma tradição de quem acompanha o treino no invés de treinar o jogo no futebol? Veja bem, a minha presença nos treinos é muito alternada, ela é uma presença que se dá em razão de uma série de razões. Ora o presidente está no gabinete da presidência, ora o presidente está no departamento administrativo, ora o presidente está no departamento de futebol, agora no campo. A presença do presidente do Santa Cruz tem que ser uma constante em razão das necessidades. O importante é que a gente tem gente trabalhando, dirigentes trabalhando em cada setor, comitês gestores, desde o ministro da gestão, fazendo um trabalho muito competente, tanto de profissionais quanto de dirigentes. Presidente, é previsão, casa cheia, como sempre. E assim, vieram as seis vitórias após a eliminação do Penarol, ou entre ela, enfim. Mas seria a vitória no clássico um pedido de desculpa formal do time, da diretoria, ao torcedor, por aquele resultado lá contra o Penarol? Olha, tem resultado que a gente não tem como dar explicação, nem como pedir desculpa futura. Aquele resultado foi o que foi. O importante é que nós estamos na disputa do Pernambucano, que a torcida está animada, que o time está com vontade, e que é importante que o torcedor se mobilize. Santa Cruz vive da sua torcida, Santa Cruz é a sua torcida, o momento é de dificuldade. Nós precisamos pagar nossas folhas, é preciso que o sócio se mantenha em dia e venha a campo, que as caravanas aconteçam, tanto do interior, do agreste, do sertão, da zona da Mata Norte, da zona da Mata Sul, de toda a região metropolitana do Recife, de cada bairro do Recife. É importante que o torcedor de Santa Cruz se mobilize, para que a gente, na segunda-feira, a gente possa honrar nossos compromissos com os nossos funcionários administrativos, desde o mais humilde até o de mais elevado salário, e também com o nosso elenco e com a comissão técnica, porque a nossa jornada não é só o Pernambucano, nós estamos na reta do quadrangular, que está vindo aí. O santo a gente precisa estar em dia, e depois vem a SLC. De forma que é clássico, é importante a presença da torcida, é importante que cada um traga o seu amigo, o seu companheiro, e venham para cá para a gente formar o time dos guerreiros da arquibancada. Presidente, muita gente fala hoje em dia que no futebol brasileiro, a questão da renda de público ainda não está sendo como o principal ponto da economia dentro do clube. Mas o Zé Teodoro sempre reforça a questão da participação da torcida para pagamento de salário. A gente soube que na última folha o Santa Cruz teve um pouco de dificuldade, uns dias de atraso, para pagar. Qual é o papel da torcida, digamos, da renda de estádio mesmo, dentro da receita do Santa Cruz hoje em dia? O papel é fundamental. No ano passado, a torcida do Santa Cruz foi de fundamental importância, ela foi cerca de 60%. A verdade é que nós tínhamos uma expectativa de melhoria dos patrocínios, mas os patrocínios caíram, não foi só para o Santa Cruz, foi para quase todos os clubes do Brasil, as camisas perderam patrocínios, é exemplo do que o Santa Cruz perdeu. As arrecadações também caíram, e nós tivemos que fazer novas contratações, tivemos que qualificar o clube, de maneira que é importante que o torcedor do Santa Cruz venha para o campo, ele que é sensível a isso, ele que está administrando comigo e com todos nós da diretoria, o clube, de forma transparente, é importante que a gente venha para o campo, que se mobilize, porque o Santa Cruz, na verdade, é o seu torcedor, é essa grande multidão que vem para a campo e que financia seu clube. Na verdade, o grande patrocinador do Santa Cruz é, na verdade, o seu torcedor.